O Happy Hour no CNA é o momento que os pais e alunos têm com a diretora pedagógica da escola e com o coordenador da unidade para falar sobre a metodologia, sobre os momentos de avaliação que nós temos aqui, a prova oral. É uma forma de trazer a família para dentro da escola? É, é uma forma de trazer a família para conhecer a diretora da escola e tudo o que a escola oferece para o desenvolvimento da vida com os alunos. Legenda Adriana Zanotto